E aí pessoal, aqui é o meu Tomber, bem-vindo de volta a This War of Mine, galera. No último episódio a gente foi em um lugar errado, mas pelo menos a gente voltou com algumas coisas. Vamos conversar com o Boris aqui. Vamos ver a biografia dela. Soldados impediram todo mundo de vir para a cidade. Aí eu pedi para o meu amigo, que tinha alguns soldados de brinquedo, para me ajudar a impedir o rato de sair do nosso porão. Ele concordou e nós colocamos os bonequinhos de guarda na frente do buraco de rato. Aí de noite o rato atropelou todos eles. Da outra vez colocamos os soldados atrás de uma barricada feita de tijolos e escombros. Ai, ai. Ok? Tá, ela tá com fome triste, ele tá com fome cansado, muito cansado e cansada, né? Veta vem dormir, você tá com muita fome? Come. Nossa temperatura tá de boa. Na verdade eu nem precisava ter colocado outra aqui, né? Agora que eu tô pensando. O que a gente vai precisar mesmo é quando o inverno chegar e as coisas começarem a ficar frias, frias mesmo. Bom, a gente pegou bastante coisa com o Bruno, né? Nessa noite. Cristo vem descansar. Você tá com fome triste, nada demais. Com muita fome ela também. Você tá com fome cansado. Tá. Vamos fazer uma poltrona. Ah, não, não. Pera aí. Vem cá pegar e coloca o filtro, né? Não, vem fazer a poltrona e você vem cá fazer o filtro. Depois você vai brincar em algum canto. Talvez eu faça o balanço pra ela agora. Pera aí, ela tá brincando. Era pra ela fazer o filtro. Ah, vamos lá. Vamos fazer a poltrona. Poderia também fazer outro coletor de água da chuva. Agora a gente tem bastante coisa, né? Só que ainda, eu acho que não sei se é prioridade. Laboratório de ervas. Não. Jardins. Isso aqui pra mim é uma coisa interessante. Podemos melhorar pra cultivar legumes. Cultivar ervas e usá-las pra fazer medicamentos ou cigarros baratos. Melhorando ele, a gente cultiva legumes. Só melhorado, né? Que seria útil mesmo. Porque legume é muito bom pra gente. Tá, entre essas coisas aqui, não tem muita coisa que eu queira fazer. Vamos ver quanto que é pra... Não. Vai lá em cima. Você, vem cá. Vamos ver quanto que é... Nossa, ainda não tem um negócio aqui suficiente pra melhorar, velho. Eu preciso muito de componente. Tá, você vai fazer isso aí. Boris. Opa! Vai lá fora, vamos ver que dá pra gente trocar. Ah. Bom. Ele tem mixa, ele tem bastante disso aqui, né? E ele tem filtro, que é bem comum, pra ser honesto. Você pode tê-lo por quase nada. Tá. O que que eu tenho de valioso? Remédio. 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 Tá, vamos ver quanto que é um remédio nos dados aqui. Nossa, vai dar todos. Ainda sobrou, hein? Ainda sobrou, hein? É, mano. Será que cabe a cachaça? Não. Detalhe, né? Não tem espaço pra trocar mais coisas aqui. O que que a gente pode pegar? Que é relativamente caro. Uma bala? Não. Tá. Se ele tivesse verdura, eu preferiria, em vez da bala, né? Material aqui. Com isso aqui dá pra gente fazer bastante coisa. Tudo isso por um remédio. É, não dá pra gente pegar mais nada, porque... Ou dá, né? Se eu tirar isso aqui, dois desses... E pegar... Componente, por exemplo. Só cabe em um componente, aí é sacanagem. Peça de arma. Tá, tudo que é muito comum pra ser honesto, ele só vai receber dois. Posso ter isso aqui por quase na água. Água também por quase na água. Nada. Ok. Cinco águas. Ou quatro águas. Um bocado dessas coisas e... Isso aqui. Eu acho que é uma boa troca. Mas eu tenho mais. Vamos ver. Vamos ver. Tá, vamos ver se a cachaça... Acho que não dá pra terminar a cachaça agora. Eu acho. Nossa, a gente não tem comida. Tá aí uma coisa séria. A gente não tem praticamente nada de comida. Você vai brincar. Na verdade... Nossa, não tem como tirar ele dali. Tá, vamos lá. Vamos trocar de novo. Você pode cozinhar, certo? Calma aí. Vem cá. Só pra ver aqui que você... Quanto que a gente precisa de... Eu preciso de seis de água. Quer dizer, eu preciso de mais, né? Mas... Só dá pra fazer uma refeição. Uma refeição. E nós temos... Uma pessoa com muita fome. Ou seja... A gente vai ter que vender alguma outra coisa. Usado pra curar ferimentos. É... Ok. Muito generoso a nossa parte. Mais um negócio desse. Podemos entrar em acordo. E... Alguns desses. Tudo que for, pode tê-lo por quase nada. Gente, o ideal seria a gente pegar, né? Eu acho que agora nada vai... Nada vai poder trocar. Tá, então agora a gente pode fazer duas comidas. Dois pratos. Felizmente ele não tem nenhuma verdura. E a gente ainda tem esse negocinho pra comer. Esse aqui é... É valioso? É. Mas... É a vida, né? Vai lá. Vem fazer... Vem fazer duas comidas. Na verdade, duas comidas não rola agora, né? O que você vai fazer é melhorar isso aqui. Ó, o Cristo levantou. Muito bom. Aí, se você tá com fome e triste. Se você tá com fome e cansado. Vem dar uma olhada. Ouvido aqui no... Eita! Não, cara. Tá, você vai melhorar. A gente vai poder fazer aparelho elétrico útil. Como lâmpada de calor pro jardim fertilizante, laboratório de ervas ou pra serralheria. Eu vou fazer... É... Acho que vai ser útil pra gente. Você vai pegar esse aqui. Depois você vai comer esse... Esse enlatado aqui e vai fazer comida pra amanhã. Eu só não vou deixar o enlatado, porque... O enlatado eles podem roubar, né? Se alguém vier aqui na noite. E as comidas que eu fizer, não. O café está disponível novamente em Pogurem. Embora o preço permaneça bem salgado, já não é mais uma total extorsão. O tempo está totalmente nublado no sudeste de Graznave. Está ficando mais frio a cada dia. Seria difícil que você tenha lenha suficiente. Caso o aquecedor não esteja funcionando corretamente na sua casa. Tá, o café tá funcionando bem. E os bandos de saqueadores ainda estão agitados, infelizmente. Ok. Vem cá comer isso aqui. Você está melhorando a bancada. Que bom. Bom, uma coisa que eu gostaria de fazer era a porta reforçada. Destilador de álcool. A gente precisaria de um termostato. Interessante. Ouça pra gente fazer lâmpada de calor. Misturador. Misturar pó ou ingredientes médicos. Simples e dá pra fazer também termostato. Lâmpada para estimular crescimento de plantas dentro de casa. Não dá pra fazer muita coisa, não. Colocar a poltrona aqui, do lado da escada. Vai lá fazer. O que mais? Não precisa fazer muita coisa mais, não. Você estava com muita fome, agora está com fome. Só. Vem fazer comida. Você vai fazer duas dessas? É o jeito, né? Queria fazer duas de uma vez. Ah não, mas calma. Se eu fizer uma, não dá pra fazer duas. Vou esperar mais essa água aqui ficar pronta. Que aí dá pra gente fazer duas de uma vez. Essa noite eu vou sair com a faca, com o Boris. Ixi, o Boris está... O Boris está cansado. Vou sair com a faca e com o Boris pra... Pro lugar que eu deveria ter ido ontem, né? Vai lá pegar a cachaça. Cristo, o que que dá pra você... Creature Comforts. Você vem... Coloca outro filtro d'água aqui. Você vai... Pensando em fazer outra machadinha, né? Na verdade. Porque a machadinha, se não me engano, ela é melhor que a faca. O Cristo, quer dizer... Isso que eu quero estar triste. Cristo, vem. Eita, não tem filtro. Cristo, vem conversar com a iscra. Você vem fazer um filtro. Tá. A machadinha precisa de cinco dessas. É, eu não preciso levar outra... Fazer outra machadinha, né? Eu posso fazer a que eu tenho. Vendi meu capacete. Não tem dessas coisas aqui. Serra. Onde que tem um lugar que eu posso levar a serra? Lá na escola, né? É, acho que é na escola e na... No bordel. Tá, não vou fazer nada disso aqui, não. É, o que eu vou fazer... Melhorar a gente, não tem como, né? Não, eu preciso de muita coisa dessa. Interessante. E, bom... Você... Vem cá. Vamos fazer o filtro. Vamos colocar o filtro na água. Pra fazer o negócio de água. Ah, eu queria também fazer outra coisa dessa, né? Pra gente ter mais água por dia. Também seria útil. É... Tá, então assim que a gente terminar isso aqui, ela vai lá colocar... Nesse... Nesse filtro. E aí eu vou fazer um outro filtro. Deixar... Sei lá, aqui do lado. Ou aqui. Pra gente poder fazer uma... Uma... Um segundo filtro desse, né? Pra gente poder ter mais água. Beleza. Você vai colocar aqui. E você vem fazer... Na verdade, você vem descansar. Cristo, vem pra cá. Rondeio quando todos estão passando fome. Olha, sinto muito, mas... Vocês vão ficar, continuar passando fome por um bom tempo. É, não dá pra gente fazer o filtro, porque a gente não tem mais componente nem disso aqui. Beleza, vamos esperar ela configurar aqui a água. Configurar é ótimo, né? Colocar o filtro e tal, pra gente poder ter água quando a gente voltar. É... E no mais... Ah, sim. Você... Cristo... Vem fazer comida pra gente não ser roubado, né? Já que agora eu acho que a gente tem água suficiente. Ah, deixa eu ver isso aqui também. Preciso de 16 componentes e... É... Três peças pra gente melhorar o fogão. Eu acho que eu vou fazer uma prioridade, melhorar o fogão aí. Ok, vamos fazer... Caçar toda a nossa água, todo o nosso... Toda a nossa carne, mas não tem tanto problema não, né? Beleza. Faz as duas comidinhas aí, 7 e 10 da noite já. Hoje foi um dia bem... É... Tá, tem pessoas lá. É... Você vai vigiar. Você vai vigiar. E você vai dormir na cama. É... Vamos fazer o seguinte, vamos levar a pistola. A gente tem bala. Se a gente tiver bala, duas balas, eu levo a pistola. A gente tem. Então, eu vou levar a pistola e três balas. Vou deixar aí a faca, a machadinha, entre outras coisas. Eu poderia também levar a machadinha pra poder quebrar móveis, né? Só que como dessa vez eu já vou ter bastante coisa, eu vou levar só a pistola e as balas. Beleza. Simbora. Tá. Essas fotos antigas são todas empoeiradas, ok. Vamos... Vamos tentar pegar sem ninguém ver a gente, né? Infelizmente, ele é lento pra caramba. Tá, essa pessoa vai descer. Tá parada ali em algum canto. Tá, foi pro outro lugar lá, fecha essa porta. Desce. Vou tentar pegar as coisas sem precisar matar ninguém, né? O que que é isso? Tipo, dá pra eu me esconder lá dentro? Por que que tem um ícone de porta? Ah, tá. Porque tá trancado. Achei estranho esse ícone. Poderia explorar muito mais coisa ali pra cima também, né? Ó, aqui já dá pra pegar tudo. Ó, já tem o suficiente pra melhorar... Quase o suficiente pra melhorar a minha cozinha, né? Meu fogão, quer dizer. Opa, baseado de qualidade, cachaça, bom demais. Sempre tomando cuidado, né? Pra não levar um tiro. Ninguém atacar a gente. Vou pegar tudo também. Vou pegar tudo que eu puder aqui embaixo. E aí depois eu pego aqui em cima, até onde der. Principalmente aqui no... Na geladeira... Uau! Tá. Eu vou deixar isso aqui pro fim, né? Porque com certeza aqui na geladeira vai ter mais coisas que eu poderia... Vamos usar a pistola. Ok, não estou ouvindo nada. Uai, não tem mais nada na geladeira? Ok, isso não é uma coisa legal. Tá, estão lá na frente. Tá, abre aí. Eita, na verdade... Vai subir? Não, vai vir pra cá. Com certeza que vi algo. Viu o quê? Ah, será que ele me viu? Ah, ele me viu. Essa porta aqui eu deixei aberta? Acho que eu deixei fechada, né? Eu acho que eu deixei fechada. Deixei. Tá, ele provavelmente vai lá pra cima. Vou deixar essa porta fechada. Dá uma olhada. Ok, se for embora. Abre isso aqui. Vem aqui, fecha a porta. A outra pessoa tá lá em cima, né? Pior que ele tá me vendo, né? Ou não? Não, tá me vendo não. Quer dizer... Talvez até estivesse, né? Me vendo lá pra baixo. Ok, abre aí. Vem aqui, fecha a porta. São duas da manhã. Eu posso ficar no máximo até três. Nada, nada aqui. Infelizmente, a gente vai ter que ir lá em cima. Ver se tem alguma coisa que vale a pena. Não tem mais nada ali. Cara, tá dormindo, velho. Não vou matar alguém dormindo, né? Vem aqui. Ó, ele tá mexendo na geladeira. Por que ele mexe na geladeira e eu não mexo? Eita, a pessoa acordou. Ok, vem aqui. Vamos, vamos, vamos. Tá voltando a praga. Alguém está aqui. Sim, alguém está aqui. Ah, meu Deus. Porrada, porrada. Boris é forte. Peraí, você não tá dando porrada? Ah. Ok, dá nele. Ok, dá nela. Ok, tá. Eu acho que eu matei alguém. Tá, eles estão pedindo ajuda. A gente levou uma porradinha aí. Nada demais. Não sabe como chegar até lá. Um 4 e 20, meu Deus. Corre pra saída. Corre pra saída. É, correr, infelizmente, não é ser o forte agora, né? Gravemente ferido porque levou umas porradas. Ainda bem que ele é forte. Que pena, eu não vi esse negócio aqui, ó. Tenho que sair rápido desse lugar, sim. 4 e 40. Vamos lá, Boris. Corre pra saída. 4 e 50. Não acredito. Não vai dar pra gente chegar lá, ó. Ah, Boris está de volta. Ufa. Bom, a gente pegou bastante coisa. Infelizmente, o Boris matou alguém. O que significa que... Nós vamos ficar um pouco tristes por causa disso. Nossa, alguém veio à noite pra atacar. Boris possui alguns ferimentos bem feios. Isso parece bem sério. Ok, ninguém foi ferido. Vamos ver o que eles pensam. Eu não queria matar ninguém. Eu não sou mal. Eu não tive escolha. É. Deprimido, deprimido. Triste, cansado. Triste, cansado. Ah, Boris matou alguém na noite passada. A culpa está me correndo. Talvez eu pudesse ter feito algo pra impedir. Se não tratarmos esse ferimento corretamente, Boris irá morrer. Devemos conseguir curativos a todo custo. Ainda bem que a gente tem curativo, né? Boris, é... Na verdade, que Veta vem... É... Quer dizer, Boris vem deitar. É... Você tá com fome. Será que temos que matar qualquer um que tiver no nosso caminho? Estamos dispostos a conviver com isso? Olha... Eu não ia matar, né? Assim... Depois que eu vi que eles tinham falado... Ah, não, não. Por favor, eu me rendo. Mas aí já era tarde demais. Eu já tinha clicado pra dar a última porrada, né? Com fome, triste e cansada, vem conversar com a... Nossa, ela tá deprimida. Boris tá muito ferido. Queria saber o quanto, mas ele não me deixa ver. Sim. É... Veta. Quer dizer... Cristo. Vem, cuidado, Boris. Gravemente ferido, se recuperando. Vem faixar ele. Depois vai dar comida pra ele. E deixa ele descansar, né? Bastante. Você vai conversar com a Cuveta. Quer dizer, você vai brincar... Em algum canto. Cuveta... Opa! Comércio de novo? Não, tá pedindo ajuda. A gente vai ter que dar alguma coisa ainda. Você é a primeira pessoa que abriu a porta. Muito obrigado. Depressa, meu irmão foi baleado por um franco atirador. Por favor, me ajude a levá-lo para casa ou ele morrerá. Estamos ficando sem tempo. Ai, ai. Tá, pelo menos... Peraí, me ajude a levá-lo. Tá, a Cuveta vai lá. Pelo menos não é... Pegue meu... Minha comida, né? O que é muito bom, na verdade. Tá, Boris. É... O Boris agora tá em faixa... Ei, Boris. Deita, mano. Você tá doido? E você vai dar comida pro Boris também. É... Você também tá com muita fome? Sim. E ele também. Ok, escra. Vai lá pegar uma comida. Ah, tipo, ele fica em pé pra poder tomar o negócio. Não sei pra quê, né? Beleza, vamos conversar. Não. Ah, droga. Eu achei que os dois iam conversar, mas tudo bem. Tá, você tá com fome e cansado, vem descansar. Quer dizer, vem descansar não. Vem trocar o filtro. É... Podia ter pego aquele tanto de coisa, né? Eu jurei que na casa tinha mais coisa, velho. Jurei que tinha mais coisa na casa. Faz. Tá, ele tá com fome, não tá mais... Não tá com muita fome, tá triste brincando. Tá muito cansado, então ele vai descansar daqui um pouquinho. Você tá triste brincando. Depois vai brincar de outra coisa também. Quem sabe, inclusive, você não pode... Você descansa aí. Você não pode... Alguém pode fazer uma... Ah não, vem cá. Ah, não dá pra melhorar. Fazer um balanço pra ela, né? Pra ela ficar um pouco melhor. Eu acho que essa noite a gente não vai... Não vai visitar ninguém. Não vai pegar nada fora. É, dá pra fazer o balanço. Ah, é pouquinho pra fazer o balanço. Obviamente que tem que ser no sótão, porque é onde ela vai brincar mais... Sei lá, a imaginação das crianças fica melhor no sótão, eu acho. Bom, beleza, galera. Eu terminei isso aqui em cima. Eu fiz... Não dá pra gente melhorar a cozinha por enquanto. Eu acho que eu vou terminar o dia. Infelizmente, a cliente não vai passar a noite com a gente, né? Eu vou deixar você vigiando, você dormindo na cama e ela também dormindo na cama. Eu não vou visitar ninguém hoje. Não vou sair pra nenhum lugar hoje. Porque... Nossa, eu só peguei 46% das coisas lá. Eu preciso voltar lá. É, eu preciso voltar lá. Mas não, hoje a gente vai ficar em casa. Vamos tentar, né? Não ser atacado aí. O Boris tem que se recuperar. E a Kiveta tem que voltar também pra otimizar e tudo aí, galera. Opa, dia 20 eliminar os crimes. Tem alguma coisa mudando. Kiveta voltou depois de ajudar o Homem Ferido. O Boris tá se sentindo muito melhor. Só precisamos ficar de olho nele. Então, beleza, galera. Nós estamos aí um pouco melhor de situação, né? No próximo episódio, eu espero que a gente melhore ainda mais. Ou, né, talvez piore. Quem sabe, se a gente for levar algum tiro, alguma coisa. Mas, mas, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham... Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio de This World of Mine. Fiquem ligados pra mais aqui no canal. E, como sempre, até o próximo vídeo. Falou! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma